E quase 72 horas depois da tormenta que atingiu Porto Alegre, marcas da devastação provocadas pelo mau tempo ainda são visíveis em diversas zonas da cidade. A Defesa Civil Municipal prevê que seja necessário um mês para a capital voltar a ser o que era antes. Esse casal que estava viajando não imaginava o estrago que o temporal provocou no apartamento localizado no bairro Petrópolis. Recebemos uma ligação do vizinho de baixo, do sexto andar, dizendo que alguém tinha escutado um estouro e que o teto tinha vindo abaixo. E aí imediatamente eu entrei em contato com os meus pais, que estavam com a chave do apartamento, aqui eles vieram. Quando chegaram aqui, encontraram esse cenário de destruição. Desabou tudo, caiu tudo, veio tudo abaixo. Nessa clínica veterinária no bairro Partenon, o Jacarandá não resistiu à força da ventania de sexta-feira. Vocês não estão conseguindo passar, vamos dar uma olhadinha ali, vamos ver o que aconteceu. Bom, eu estava aqui no momento do temporal, né, que nós temos animais na clínica que moram na clínica, né, os moradores. E aí tem dias que eu fico na clínica e eu fiquei naquele dia. Aí no momento, né, de todo o temporal, eu vi a árvore cair. A Defesa Civil Municipal foi chamada para avaliar a situação. Como existe muitos e a demanda é muito grande, a gente vem e faz uma avaliação prévia. Vê da necessidade realmente de investir com bombeiros ou a ismã. Foi o que eu fiz, cheguei aqui, está em cima da casa, realmente está correndo risco. A gente, eu já fiz a articulação com ismã e bombeiros. No mesmo bairro, essa quadra permanece interditada. A árvore quebrou parte do telhado. A moradora conta que ficou com medo de ser eletrocutada. Implorei que desligassem porque as árvores estavam caídas, os fios estavam energizados e as pessoas queriam sair para a rua para ver o que tinha acontecido com essas casas. Ali é a rede de alta tensão, lá em cima, esse galho está totalmente apoiado na rede e a sede desligou apenas há cinco minutos atrás. 72 horas após o temporal que pegou de surpresa a capital gaúcha, o cenário ainda é desolador. Mesmo que a energia elétrica e o abastecimento de água sejam logo restabelecidos, a previsão é de que a cidade levará mais algumas semanas para voltar ao normal. A população tem que ter muita calma nesta hora, é difícil a gente dizer isso. Enquanto a CE e a equipe de outras secretarias abrem caminho para o retorno da luz, a Defesa Civil dá atendimento a esta população para minimizar a sua situação. Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil do município pelos telefones 199 e 3268 9026. Legenda Adriana Zanotto